Olá Umbanda, olá meu irmão, você está bem? Eu espero como sempre que sim, eu sou Renato Tchaliã e seja muito bem-vindo a mais um Devaneios de Umbanda Aqueles convites e recados do nosso começo Acabou de chegar, não sabe o que aconteceu, caiu de paraquedas Bem-vindo, aqui é o canal de Umbanda e Religiosidade Aonde aqui dentro do carro, no meu trajeto para o trabalho, eu discorro um pouquinho sobre Umbanda Enfim, a gente bate um papo, a gente aprende mutuamente sobre Umbanda Então dá uma chance, se inscreve aí por favor, dá essa força O segundo convite é o curso, gente, é o curso Mistérios de Exu Mistérios de Exu, administrado por Adélio dos Simões Está lá na plataforma www.psuead.com.br O investimento é pequeno, o retorno é incrível São 4 aulas e 100 páginas mais ou menos de PDF, de material Enfim, vale a pena Orixá Exu, a entidade Exu, o nome das entidades, o porquê que existe isso Alguns mistérios, enfim, vale bem a pena Tá bom? Legal O que a gente vai falar hoje? Incorporação consciente É sobre isso que eu vou bater um papo com vocês hoje Imagina a seguinte situação hipotética Aí você Você se descobriu um bandista Descobriu um amor pelo Umbanda Que você não sabe de onde que veio Você ficou louco pelo Umbanda Você quer? Cara, eu preciso ser um bandista É legal demais ser um bandista Levando em consideração o que você acha legal ser um bandista Sabendo de todas as responsabilidades Inerentes ao fato de ser um bandista Buscar ser uma pessoa melhor Os preceitos Sessão começa antes e termina depois Com a ajuda na limpeza O que quer que seja Demanda comprometimento da nossa parte Demanda muita responsabilidade da nossa parte Entendendo tudo isso Ainda assim você acha Umbanda super legal Entendendo que tem mensalidade pra pagar Todos os meses Tá? Então entendendo tudo isso Você achou Umbanda demais E é isso que você quer pra sua vida inteira Ótimo Aí você começa a desenvolver Você é uma pessoa nova na religião Então você não tem todo o conhecimento ainda E nesse caso você se ampara na figura dos mais velhos Ou do dirigente Ou dos dois E aí você começa a incorporar E aquela sensação de incorporar é maravilhosa, não é? Vamos falar a verdade Se entregar de coração, de corpo e alma Pra entidade ter essa parceria Essa união Você sentir a energia Você entregar o seu melhor pra entidade Pra que ela através de você possa praticar caridade Trabalhar da forma como ela quiser Cara, isso não tem preço Isso é maravilhoso Então eu tô certo ou tô falando alguma bobagem E você tá nesse momento Você tá vivendo na plenitude Você tá vivendo na plenitude essa situação O teu dirigente O teu dirigente E o que o teu dirigente te fala? Ele te olha meio torto e fala É, você lembra de tudo? É E deixa por isso mesmo Não satisfeito Chega numa sessão Uma das entidades que trabalham com esse dirigente Fala que Você não pode lembrar de nada Quando você desencorpora Fala que você tem que ser inconsciente Que se não for Você tá fazendo alguma coisa de errado Cara, você concorda Que cai por terra Tudo isso que você achava Que você tava vivendo Tão na plenitude Tão bem De forma tão feliz Quem muda? Aí você fala assim O que eu tô fazendo de errado? Onde que eu tô errando? O que que tá acontecendo comigo? Meu Deus, então Eu quero acertar Ou se eu não quero acertar Eu também não quero atrapalhar E se eu não quero atrapalhar Eu vou sair Você entra em parafuso E não sabe como proceder Não sabe pra onde correr Porque Com quem que você vai falar? Teu dirigente te olhou torto A entidade dele Falou que não pode ser consciente Tá, então Me ensina Onde que eu tô errando? É fácil apontar o dedo Falar que tá errado E deixar no ar isso Então Eu não sei se você na tua casa Vive Ou já viveu Alguma situação semelhante Tá, então Com relação a isso Eu digo pra você Que talvez passe por essa situação Passou por essa situação E se juro O grande foco não é olhar Que realmente eu entrego a espiritualidade Com todo o amor do mundo Que eu parei de julgar as pessoas Que eu parei de criticar as pessoas Que eu passei a entender mais As pessoas As limitações As dificuldades Pois eu também as tenho Então Então se você Você vai pro terreiro Que você vai pro terreiro sabendo Que você não é médium de Umbanda Só no dia da sessão Que você é médium A religião de Umbanda Todos os dias E isso faz com que você Seja uma pessoa mais responsável Faz com que você seja uma pessoa mais amorosa Mais preocupada com o bem estar geral Querendo sempre Não ser o salvador Salvador da pátria Mas sim Ser um guerreiro na ajuda Guerreiro no bom sentido Não de guerrear de fato Mas se você faz tudo isso Se você tirou do teu coração Se você limpou do teu coração Sentimentos como Orgulho Vaidade Ego E você Raiva Ódio Rancor E você preencheu o teu coração Com amor Com fé Com esperança Com caridade Se você Busca algum estudo Ou se não busca ainda Pense em buscar algum estudo Pra saber tudo o que acontece Se você é É esse médium Que faz tudo isso E vai pra sessão Com intenção de se doar Ao máximo Com a intenção de ser somente Um intermediário Entre o sagrado E o profano E a tua intenção É só a de ajudar Eu vou te falar Eu vou te falar uma coisa Você está Perfeito Perfeita Tá claro? Não importa Se a tua mediunidade É consciente Semiconsciente Ou inconsciente Eu não vou explicar No mérito Cada uma delas Porque eu já fiz um vídeo Falando Falando disso Vou até deixar o link Na descrição Mas é assim Muitos médiums Ainda carregam Isso no peito De achar Que tem que ser inconsciente Pra ser um super médium Olha Esses médiums Que acham isso Se dizem Inconscientes Porque se Se está errado Você ser consciente É porque Esse médium É inconsciente Posso falar? Duvido A incorporação inconsciente Ela é cada vez mais rara E Desnecessária Tá? Você quer coisa mais gostosa Do que você Ouvir um conselho Que a tua entidade dá Você quer coisa mais gostosa Do que participar De uma De uma consulta Porque aquela consulta Que a tua entidade Tá dando Pra um Consulente Pra uma pessoa Que o procura Pode servir Pra você também E você nem esperava Ouvir aquilo Mas cai como uma luva Pra você Então você é parte Integrante De algo maior Que é coisa mais bonita Do que isso Na inconsciência Você Dorme Quando tem Quando tem A incorporação E acorda Quando a entidade Vai embora Você pode ter Fleches Mas A essência Você não pegou Fica com você Muita coisa Claro que fica Mas Viva De forma plena A tua Mediunidade Consciente Viva De forma plena Tudo o que acontece No terreiro Não se preocupe Com a mediunidade Do teu irmão Da tua irmã Se preocupe Exclusivamente Com a tua Mediunidade Não importa O que o outro Fale Que é Uma vez Eu li uma frase Eu posso Me equivocar Agora Aqui Falar mais ou menos Assim Que se uma Se uma dama Precisa ficar falando Para todo mundo Que é uma dama É porque Ela não é uma dama Porque é no ato É na postura É na palavra Que você percebe Então Não importa O que o outro Diga que é O que o outro Diga que faz Muito provavelmente Esse outro Também Se gaba Por receber Essa ou aquela Entidade Porque não Porque a minha Entidade deve ser Deve ser não Minha entidade É chefe de legião É chefe de não sei o que E comanda Todas as Hierarquias Do mundo Espiritual Deve ser assim E aí você pensa Nossa É Esse celular No prato velho Pai Joaquim Tadinho A espiritualidade Não tem melindre E não tem Essa necessidade De se julgar Melhor do que o outro Então Se o outro Quiser te dizer Que ele faz Que ele acontece Que ele é isso Que ele é aquilo Que ele Legal cara Muito bom Para você Que legal Fico feliz Não o julgue Não o discrimine Nem o recrimine Deixa ele Caso Te peçam Orientação Aí sim Dê o espaço Para que você Converse Sobre esse assunto Se não Não se mete Deixa ele falar E viva De forma Plena Como eu já disse Algumas vezes A tua Mediunidade Consciente Na tua Mediunidade Consciente Você ainda Há de ver Coisas maravilhosas Acontecendo Exemplo O nome Das tuas Entidades Quando elas Te passarem Quando for Um momento Ideal Para elas Elas te passarem O nome Delas O ponto De trabalho Delas A forma De trabalho Delas Uma consulta Que você Nem imagina O que Que a tua Entidade Vai fazer E que a tua Entidade Faz Alguma coisa Maravilhosa Essa pessoa Volta Para agradecer Agradecer A tua Entidade Não você É sempre Importante Deixar claro Isso Na incorporação Consciente Você passa A julgar Cada vez Menos Sabe por que? Não são raras As vezes Que vem um Consulente Conversar Com o Mediun As vezes Começou agora Da consulta E quando o Consulente Fala o problema O Mediun Já filtra Nossa Que bobagem Eu ia falar Isso Para mim Mas a entidade Te dá uma aula De humildade Te dá uma aula De como proceder E você passa A não julgar Mais ninguém Você passa A compreender Que aquele problema Que você julga Pequeno Pode estar acabando Com a vida De uma pessoa Você passa A respeitar Mais o outro Tudo isso Através da tua Mediunidade Inconsciente Que alguém Pode ter julgado Fraca Eu espero Ter sido bem claro Em você Médium Consciente Que ainda Se preocupa Com alguma coisa Nesse sentido Eu vou pedir Para você Ao invés De se preocupar Com o fato De ser consciente Viva Com amor Com fé Essa tua Realidade Pois Olha só A tua realidade De médium Consciente É a realidade De 98 99% Dos médiums Humanistas Só para você Saber Tá Se permita Aprender Crescer Caminhar Caminhar E evoluir Junto As tuas Entidades E junto A tua Mediunidade Consciente E mais importante Tá Dúvidas Fiquem à vontade De colocar Nos comentários Na descrição Do vídeo Tem as nossas Redes sociais E tem o e-mail Da gente Se você quiser mandar Um e-mail Fica à vontade Às vezes Às vezes Eu demoro Um pouquinho Para responder Mas eu respondo Então Vamos interagir Tá Tenho em mim Mais um irmão Que talvez Tenta colocar De uma forma Simples E didática Como é que as coisas Funcionam dentro Do meu entendimento Dentro do meu Aprendizado Tá bom Irmão Acabou a carona Vou te largar No meio da rua Tá meio friozinho Hoje Enfim A minha gratidão Essa é a minha gratidão Mesmo Não tem preço Não tem palavra Que expresse A sensação Que eu tenho Quando eu recebo Um comentário Quando eu recebo Um like Não importa Eu fico muito feliz De saber que De alguma forma Eu toco Na tua vida Tá Mesmo que Seja de uma forma Muito singela Saber Que de alguma forma Eu busquei melhorar A sua vida Me faz muito feliz Esse talvez Seja o meu Grande objetivo De vida Tá Meu axé Meu saravá Um grande Um grande Um grande abraço